Quem não se inscrever no canal desde 1898 é otário e filho da puta. Então se inscreve aí que tá perdendo conteúdo foda pra caralho. Meu parceiro aqui é brabo. Tamo junto, não tem jeito. Clássico da amizade, diretamente do Newton Santos. Aqui tem um jogo memorável. O André tava lá, ele vai poder dar um depoimento aí daqui a pouco, que a gente vai se encontrar. Do 6 a 0, época de Dodô. Dodô tava no Vasco essa época, né? Cravou, né? Então, já fomos felizes aqui no Engenhão. Torcida tá misturada, Vasco e Botafogo não tem briga. Expectativa, gol de Paia e gol de Verrete. Expectativa, tá? Também, né? Tá na hora o Verrete desencantar de novo. Tá machucado, a gente sabe que é difícil, mas porra, faz toda a diferença. Então espero que hoje ele broque e garanta a vitória pra gente. Cidoca, você falou que vai ser uma figura enigmática que vai fazer o gol hoje, que ninguém espera. Léo Pelé. Esquece, 2 a 0, Pelé e Verrete. Vai tranquilo pra casa, voltar a ganhar clássico, porque é dois clássicos aí, dois empates. É hoje, é hoje. A expectativa é imensa, né? Eu acredito que o trabalho que o Ramon tem feito no nosso clube é um ótimo trabalho. E a expectativa é a melhor possível, eu acredito na nossa vitória hoje. 2 a 0, Pelé e Verrete. Porra, acredito nesses dois aí também. Com certeza, os melhores do time, juntamente com o Piton. E o Piton, né, que além de dentro de campo ter feito um grande trabalho, agora também vai ser pai, mostrando... Papai. Ele é o cara mesmo, ele é o cara da nossa latera. Essa escalação aqui... É, coro com coça no Botafogo. 3 minutos, 3 minutos. Mas o Vasco é aquilo, né? Nada é fácil pra gente, fácil pra gente, fácil pra gente da virada, 2 a 1 hoje. É, o time da virada. Vamos pra cima, nada perdido. Já não vai. Já não vai. Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, porra! Vai, caralho! Vai, caralho! Vamos, é o caralho, porra! Não comemora não, caralho! Vamos! Vamos, Vasco! O país tá muito mal, muito mal. Não consegue subir, porra, muito mal. Caldaver está mal. 20 minutos. Tomou, 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 meu Vasco! Esquece! Agora, hein? Vai! Sinta, sinta! Porra! Porra! Caralho! Vai, caralho! Porra! Para o caralho! O Vasco não pode perder pra um time arregal igual o Botafogo. Não pode perder. U, 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 U! U, 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 U! O Pae é 2x1 mais cedo, não sei se o Mércio gravou, adivinaram, o Vasco, o Vasco nada é fácil, irmão, nada é fácil, 2x1 hoje, inclusive o Pae é de fora da área, hoje tem que ter, não é possível. O Pae é diferenciado, o Pae acha os passes que nenhum outro jogador acha, foda que pra completar o passe do Pae não tem esse cara. Qual é a pedida pro segundo tempo? Matheus Cocão e Adeson, pra resolver todos os problemas, pra resolver todos os problemas, pode gravar o amigo ali ó. Assino embaixo, Matheus Cocão pra dar mais segurança ali no meio e o Adeson pra correr pelo derretto. Feche aí, feche aí, quem não assina esse contrato é maluco, o Piton fez esse gol pro filho dele. Pode falar aí, pode falar, o Marcete acha que vai fazer filho, vai fazer um também. O Vasco é o time da pirata O Vasco é o time do amor Faz o PIX, 3D5, faz o PIX! Vem, velho! Vem, velho! Caralho! Vai tomar uma força da velha de nossa! Mas a gente que ela é de porra! A gente que ela é de porra! O INGELAL é nosso! ARACURU! O INGELAL é nosso! ARACURU! O INGELAL é nosso! ARACURU! O INGELAL é nosso! O INGELAL é nosso! O INGELAL é nosso! ARACURU! ARACURU! Vamos, vamos Léo, vamos Léo, passa o pão! Na verdade eu acho, meu amor é do Sistema! Obrigado. Obrigado. Foram dois clássicos sendo superior e não saindo com resultado. Faz análise aí do jogo, André. Puta análise, né, cara? Simplesmente os caras jogaram boas, viado. Bizarro, mano. Importante ganha com essa porra. Ganhamos, ganhamos. Ó, a gente sentiu falta do Medel, sentiu falta do JV, mas o Vasco se comportou como um time que queria ganhar. E na moral, com todo o respeito, perder com um time que pipocou o que pipocou ano passado, não tem como. Não tem como. Isso é Vasco. O Vasco é o time da virada.